Oi, pessoal. Será que eu posso ficar aqui um bocadinho com vocês? Claro, claro. Ai, tô tão cansada. Luana, essa daqui é a nossa... Médica da academia. Mas você sabe. Eu posso sentir o cheiro de médico a quilômetro de distância. A Luana é uma das detetives que a Joana contratou pra cuidar do caso da Úrsula. Ela tem um jeito especial de conhecer as pessoas. Aí eu percebi, hein? Mas você se enganou por pouco, viu? Eu sou enfermeira. Mas eu estou cursando a faculdade de medicina. Meu nome é Jasmine. Prazer, Jasmine. Prazer. Você tava cuidando da Úrsula até agora, não tava? Ué, foi ela que me deu essa canseira. Ah, filha. Eu conheço o gênio da Úrsula, mas do jeito que ela tá hoje, é impossível. Ela perde calma com facilidade? A Úrsula? Você duvida, minha filha? Hoje ela está à beira de um colapso nervoso. Ah. Ela acabou de passar pela gente. É. Você a mandou pra casa? Bom, eu dei um chá calmante pra ela, pedi pra ela fazer uma sauna, porque a sauna relaxa, não é? Ah, uma sauna? Um bom momento pra levar um papo. Lona, se você quiser eu posso te levar até lá. Não precisa, Dado. Eu acho o caminho dado. O cheiro de eucalipto é inconfundível. Direita ou esquerda? Esquerda. Dado, que garota admirável. Você nem imagina, Jasmine. Ai, Dado. Tá precisando levar um papo contigo. Hum, já sei até do que se trata. Eu também. Ai, Cris. Cara, você não tem noção do que aconteceu. Essa garota entrou por essa porta aqui me agredindo que nem uma psicopata. Mariana, quando perde o controle, ninguém segura, viu? Ai, ela parece homem mesmo, de tão estúpida que ela é. Quer que eu pegue um analgésico pra você? Não, não precisa, não. A dor já passou, agora só ficou a raiva mesmo. Olha, Pan, eu sei que você tem toda a razão de ficar chateada, mas procura entender, vai. A Mariana é assim mesmo. Assim mesmo? Como, Cris? Serial killer, é isso? Não, porque ela me agrediu sem motivo nenhum, né? Ela tava com ciúmes, Pan. É, parece que o Romão tá afim de você. Romão? É, esse é o papo que tá rolando na academia. Cris, dá pra notar algum arranhão, assim, no meu rosto? Do jeito que a Mariana é ciumenta, ela já deve ter partido pra cima da Pan. Cê acha? Até parece que você não conhece sua namorada, Romão. É, eu acho que eu não conheço mesmo, ela tá tão diferente. Tá agressiva, tá alterada. A Mariana é muito insegura, ela tem medo de perder você. Então deve ser por isso que ela resolveu botar essa coleira. Olha, Romão, você não pode entrar nessa porque a Mariana decidiu. Você tem que saber o que você quer. É, mas eu não sei o que eu quero. Fala sério, Romão, você tá afim da Pamela? Claro que não, eu já te disse isso. Cê tem certeza disso? Cê não tá se enganando, não? Claro! Ela acha a Pam uma gracinha, mas ela tem esse lance de superioridade das mulheres. E o meu negócio é a Mariana. Conversa com ela. Explica o que você tá sentindo. É, eu já tentei e você viu no que deu. Romão, eu acho que vocês precisam conversar com calma. Olha, Dada, eu desisti, cansei. Onde cê vai, Romão? Vou nadar pra ver se eu relaxo. Quem tá aí? Quem tá aí? Que brincadeira é essa? Quem apagou a luz? Socorro! Úrsula! Ai! Úrsula! Você tá bem? Ele me acertou. Ele jogou alguma coisa em mim. Calma, Úrsula. Ai. Ele me bichou. Calma. Eu não aguento mais, Luana. Eu não aguento mais. Calma, o sovó tá aqui. Úrsula. Calma, o sovó tá aqui. Calma, o sovó tá aqui. Calma, o sovó tá aqui. Calma, o sovó tá aqui.